E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós vamos falar dessa polêmica. Será que o jogador ainda tem 8 direções para mudar o corpo no PES, ou isso é coisa de fifeiro? Isso é coisa de quem não sabe analisar o jogo e tem má vontade com o Pro Evolution Soccer? Eu vou dar a resposta, o veredito, para vocês nesse vídeo. Desculpem aí a voz mais baixa, é que eu estou com muita dor de garganta e eu não vou ficar forçando tanto. Mas vamos ao veredito. A verdade é que sim, o jogador continua com 8 direções para mudar o corpo, e que sim, ele tem mais transições suaves. Quem fala que o jogador tem 8 direções, está certo. Quem fala que o jogador consegue dar transições mais suaves, também está certo. Para explicar isso, eu vou mostrar um vídeo do CR7 no PES 2020, com a camisa da Juve aí, que é exclusiva, inclusive, e vocês vão ver que ele faz essa transição de uma forma bem quadrada, bem robótica. Temos outros fatores que evidenciam que essa transição ainda está bastante robótica, está bastante quadrada. Porém, temos outros lances, como esse do Ronaldinho Gaúcho, que mostram que essa transição está mais suave. Aliás, isso é uma constante no PES 2020, nessas gameplays que tem saído, transições de movimentos mais suaves. É isso que eu, pelo menos, tenho acompanhado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para ajudar a explicar isso, eu vou pegar um tweet do Kaique. Ele pega o PES 2019 e mostra que é possível fazer transições mais suaves. É difícil, requer mais sensibilidade do analógico. Você precisa ter mais sensibilidade para fazer isso. Mas tem como. No tweet dele, ele explica. É mais difícil, porém, há como fazer. O normal é a gente ver o jogador fazendo aquela trajetória de oito direções para mudar o corpo, para fazer o giro. Mas, no PES 2020, o que eu tenho visto é que os jogadores estão, sim, com transições bem mais suaves, bem mais leves. E eu acho que a Konami poderia facilitar isso, deixar apenas essas transições mais suaves. E tirar essa transição que o jogador fica ali girando de forma quadrada, porque isso ainda dá um resquício de jogo robótico. Algo que o PES aí já vem perdendo há alguns anos. Tem algumas coisas que eu não gosto no PES, é verdade, mas a transição de movimentos, pelo menos no PES 2020, está bem mais bacana. Eu estou gostando de ver essa transição de movimentos, na maioria das vezes, os movimentos são mais suaves. Então, esse é o veredito, pessoal. Sim, ainda acontece essa transição, porém, ela vem reduzindo bastante. Os jogadores que conseguem dar essa sensibilidade na hora do toque, tem essa transição de movimento mais leve. Agora é esperar para testar o PES 2020, dia 30, para a gente dar o nosso veredito. Tá bom ou tá ruim? Se você quer saber a minha opinião, se inscreve aí no canal. Eu fui! O que é que eu vou te nomar? Eu vou te nomar. O amor. O amor.